Olá moçada bruta beleza galera estamos aí hoje no semi-confinamento aqui no tratinho da manhã tô fazendo dois tratos por dia então hoje vou passar para vocês aí a dar uma atualizada como é que tá o semi-confinamento aí acompanha o vídeo aí se não é inscrito já se inscreva no canal deixa o like e vamos que vamos galera ó boiada tudo no coxo hoje deve estar aí na faixa de 10 dias de semi-confinamento colchão aí de borrachão então galera tô fazendo dois tratos por dia e essa boiada hoje tá com uma dieta aí de 4kg de ração então o que eu tô fazendo tô fornecendo 2kg na parte da manhã para cada animal e 2kg à tarde são 15 boi então são 30kg de ração agora da parte da manhã e 30kg à tarde eu tava fornecendo um dia dois acho que foi os dois dias eu trouxe aqui 4kg de ração que que tava acontecendo tava sobrando o coxo eles não tava comendo tudo na mesma hora aí que que acontece nós tá no período de chuva e acaba chovendo estraga na ração então por isso eu dividi em dois tratos mas eu tô pensando em voltar a fornecer só um trato de novo pra ver se eles vão consumir que agora eles aumentou o consumo estão limpando o coxo muito rápido então daria menos trabalho eu fazer só um trato mas isso eu acredito que não interfere em ganho de peso ganhar mais peso nem nada não é o certo é todo isso fornecer no mesmo horário então amanhã talvez eu tenta trazer os 4kg aqui de ração pra ver se eles vão consumir tudo boiada tá bem bonita galera são 15 animais como eu falei então aqui vai faltar 3 boi para uma carga uma carga é 18 animais um caminhão truque então então para mim mandar para o figurifico eu tenho que arrumar mais três animais aí para completar a carga é lá na propriedade da minha mãe tem os bois lá que ela tá tratando vai sobrar uns bois lá então nós vamos estar completando o carro aqui aqui eu tô até pensando galera a gente tá retirando alguns animais tem uns animais aqui que estão bem mais adiantado por exemplo esse aqui que tava no confinamento retirou do confinamento é esse aqui dali ó são os animais maiores é são bem meios padronizados tem animal aqui de 330 kg e tem animais aqui de 400 kg de entrada então alguns vai sair primeiro então tava pensando em retirar esses animais maiores aí se eu conseguir e tá encaixando junto com a carga de boi da minha mãe e assim vai dando uma diminuída aqui também então galera hoje tá bem complicado a engorda de boi muita gente tá me perguntando mas não tá valendo a pena engordar boi com preço que tá galera aqui na propriedade da gente eu trabalho aqui não exclusivamente com engorda eu faço a recria dos bezerros quem me acompanha no canal aí sabe dificilmente você vê eu comprando garrote então eu compro o bezerro bezerro cruzado é esse tipo de gado que eu costumo trabalhar por quê porque eu acho o preço melhor o gado nelório tem muita disputa na hora da compra o ágio muito caro então eu acostumei comprar esses animais assim ó meio comunzão então galera eu faço a recria deles e pra mim vender eles comprador para garrote cruzado é complicado então tem que passar pela garrota engorda mas mesmo assim a ação não diminui o preço do boi tá baixando mas mesmo assim ainda deixa uma margem não é uma margem tão boa para mim falar que vale a pena eu comprar o garrote para engordar mas como aqui eu preciso fazer a terminação são galera ainda é vantajoso é por exemplo esse gado aqui é um gado de fundo eu tirei os melhores já saíram foi para o confinamento eu já matei os melhores do lote desse gado aqui e foi sobrando os fundos os gado mais ruim então por exemplo esse giro aqui é um gado já é bem velhinho que não desenvolveu tão bem na época não comprou os bezerros os melhor que despontou foi embora e foi ficando esse esse lotinho que eu mais ruim então aqui se eu fosse vender esses garrote geralmente ia ser difícil achar comprador o cara chega aqui escolher e o bando da engorda é esse aí engordou mandou tipo figurífico lá não tem boi ruim boi bom não lá eles compram de tudo é limpou ali não tem diferença de carne não única coisa que tem que dar aí é o mínimo 15 arroba para passar como preço de boi deu abaixo de 15 arroba também vira vaca mas eles compram do mesmo jeito então acaba sendo vantajosa a engorda gente aí que não tem diferença de preço de boi ruim bom vai tudo embora então galera aqui por exemplo esse bezerro aqui ó ó ó o padrão dele quando eu comprei esse bezerro era um dos melhores olha aí como é que o bicho é bonito esse aquele fumação ali ó então ninguém imaginava que ele ia ficar para trás então os outros foi tudo embora os gado mais ruim foi embora e esses dois ficou para trás não desenvolveram também então é complicado mas então hoje na botão neles na ração aí daqui 60 dias consigo liberar o passo mandar embora vendo barato faço reposição barato e assim nós continua girando não tem erro não beleza então é isso aí galera dando uma atualizadinha para vocês aí gostar do vídeo se gostou contribua com like e se inscreva no canal acredito que hoje está com 10 dias daqui uns 20 dias não tá levando esse gado do curral nós não sabe o peso de entrada deles galera nós sabe o peso de entrada mas que que eu fiz a 60 dias atrás 60 daqui é 30 dias atrás eu trouxe esse gado com intenção de começar com eles na ração aí teve uns probleminha aí que o passo tava meio fraco então e achei ele tava muito leve que que eu fiz segurei no proteínado e não iniciei com a ração aí após os 30 dias que passou aí eu resolvi iniciar isso na ração que foi dez dias atrás mas aí eu teria que levar lá na balança de novo para conferir o peso de entrada e a balança um pouco longe aqui então eu preferi deixar do jeito que tava então esse primeiro apesar de não saber o ganho de peso com essa ração mas aí vão fazer essa primeira apesar de com 30 dias não ver qual tá sendo o peso deles aí e no próximo nos próximos 30 dias aí não saber o real ganho de peso deles aí mas geralmente aí é tem várias pesagens no canal aí com essa mesma ração o que diferencia muito galera é o pasto mas a média que de ganho que eu tenho aqui na minha propriedade é de um quilo até hoje não passei de um quilo e 100 não é de um quilo e 100 para trás mas como essa boiadinha ela ela é leve tem uns boizinhos de 300 kg e 330 kg e eu tô fornecendo 4 kg ração eu acredito que vai ter um bom ganho de peso aí vamos ver aí não sei se eu vou aumentar essa ração eu tô precisando tirar esse gado pasto eu já tô com um gado no arrendamento alugado por 30 dias já tava quase vencendo então tem que esvaziar esse gado aqui por exemplo acho que eu não fazer nem reposição nele eu tô com muito bezerro eu tô com 74 vezes sequestro mais 30 do que tá no 32 no aluguel então já tô com mais de 100 bezerro então já tá virando garrotinho então minha terra que é pequena tem que esvaziar então geralmente esse gado aqui só para tirar do pasto mesmo nem reposição não vou fazer não beleza então esse foi o vídeo de hoje galera é dando atualizado para vocês aí espero que vocês tenham gostado se gostou contribua com um like se inscreva no canal e até o próximo vídeo